Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre do canal Frutífero e esse é mais um vídeo do meu canal. Já peço o seu like, peço que você se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito no meu canal. E olha aqui, lembra desse morangueiro aqui que nós estamos acompanhando? Olha que maravilha, olha que alegria minha agora. Já está amadurecendo aqui o morango, ficando vermelhinho, tá vendo? E esse é mais um vídeo do meu canal, você possa compartilhar meus vídeos, se inscrever no meu canal e ajudar o meu canal a crescer, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Canal Frutífero!